É a tarefa de um Sysadmin aprender a fazer uma instalação e configuração segura de um banco de dados. Hoje a gente vai fazer a instalação do MariaDB. O MariaDB é 100% compatível com o MySQL, só que está sob a licença 100% livre. Para quem não sabe, o MySQL foi adquirido pela Oracle, juntamente com a Sun, que tinha adquirido antes o MySQL. Então, hoje em dia, muitas pessoas passaram a utilizar o MariaDB e ela está presente nas distribuições, na maioria. É das distribuições Linux por padrão. Bom, a gente vai aprender a fazer a instalação do MariaDB na distribuição Debian no Linux. Mas o processo aqui, tirando a instalação, é bem parecido em todas as outras distribuições Linux que a gente tem. Vamos dar uma olhada no terminal. Bom, estou aqui no meu lab Debian. Memoriazinha ali bem curta, fiz uma virtualização simples. E a gente vai se logar como root aqui, tá? Su traço aqui, entrar com a senha do root. O primeiro processo é fazer a atualização do repositório, então o apt-update. Dá para ver se tem algum pacote ali para fazer a atualização. E após isso, a gente vai fazer a instalação do MariaDB Server, tá? Beleza, vou dar um yes aqui. E para quem está acostumado com o MySQL, o MariaDB não vai pedir senhas ali do root. Então, você vai ter que fazer uma configuração posterior. Ok, já que a gente está fazendo uma nova instalação do MariaDB, uma próxima etapa seria executar um script segurança, tá? O que ele vai fazer? Ele vai bloquear o acesso do root remoto, remover usuários do banco de dados que não são utilizáveis, vai também remover tabelas de testes, entre outras coisas aí, tá bom? Então, para executar isso, a gente vai executar o comando mysql-secure-installation, tá? Vou dar um enter aqui. Aqui ele está perguntando qual é a senha do root. Como não configuramos ainda, eu vou entrar como non aqui, tá? Só dar um enter. Bom, aqui ele está me avisando que o UnixSocket, né? Ele vai garantir que ninguém possa logar no usuário root do MariaDB sem autorização. E que a minha conta já está protegida e eu posso digitar aí N, tá? Com segurança, tá? Aqui ele está pedindo se eu quero trocar a autenticação para a UnixSocket. Ele está IS por padrão. Eu vou deixar sim, tá bom? Aqui ele está falando se eu quero trocar o password do root. Vou botar sim. Aqui é um processo muito importante. A maioria das invasões acontece por isso, por uma senha de root muito fraca. Então, eu peço para vocês fazer uma senha muito forte, tá? Não só tamanho de caracteres, a 15 caracteres. Não, faça uma senha forte de 12 caracteres, mas seja bastante forte. Como estamos no lab, eu vou botar uma senha bem fraca. Vou botar 1, 2, 3 aqui para a gente testar. 1, 2, 3 aqui para confirmar a senha. Ok, ele está me falando aqui se eu quero remover usuários anônimos. Eu vou dar sim por padrão. Aqui também se eu quero remover o acesso do root remoto, né? Então, ou seja, o padrão só vai conseguir se conectar no local host, na máquina local. Vou deixar sim, porque isso é uma questão de segurança. E aqui remover o banco de dados de teste, tá? Se tiver aí, vou botar sim. Aqui ele vai recarregar os privilégios das tabelas, sim. E pronto, a gente tem o nosso MariaDB configurado. E desse processo, a gente vai visualizar aqui se ele está startado, né? Vou dar um Ctrl L aqui, vou dar um System CTL e Status MariaDB. Olha lá, ele já está por padrão ativado, né? Ele está Active Roaming lá. Ok, a gente vai se logar como usuário root aqui no MySQL. Só para a gente testar, vamos lá. MySQL menos o root, tá? Beleza, ele se logou tranquilamente. Este aqui. Vamos sentar agora a senha aqui para testar sem root. Ó, acesso negado. Então, com o usuário root, não preciso nem identificar como senha, tá? Como o Debb e outras distribuições Linux acabam utilizando o usuário root para fazer algumas configurações, tá? Eu recomendo fortemente você criar um usuário administrativo e dar todos os privilégios de usuário root para esse usuário administrativo. E aí, você fazer manipulações do seu banco de dados com esse usuário administrativo. Vamos fazer agora, então, a configuração desse usuário. Bom, com uma linha de comando aqui, a gente consegue criar um usuário administrativo e dar já as permissões devidas para ele. Então, a gente vai usar aqui, ó. A gente vai se logar de volta como root. Então, MySQL menos o root. Perceba que eu estou logado como root na distribuição aqui, tá? Então, eu vou dar um Enter. E agora, eu vou executar os comandos. Grant espaço ao on. Vou dar um asterisco ponto asterisco. Então, ao ponto ao, né? Que dê essas permissões em toda a base de dados. To. Eu vou botar aqui aspas simples. E vou botar o nome desse usuário administrativo. Posso botar admin server aqui, por exemplo, tá? Recomendo você usar um usuário que não esteja em padrões de tutoriais, como esse aqui. Tá bom? Então, admin server. Vou sair das aspas simples. Vou dar um arroba. Abrir aspas simples. Vou botar aqui qual seria o servidor. No caso, localhost. Ou eu posso botar uma porcentagem aqui, tá? Que vai indicar que é todos os servidores. Vou botar aqui localhost mesmo. Localhost. Vou sair das aspas simples. Vou botar aqui identified by. Abre aspas simples. E posso botar o meu password aqui desse usuário administrativo admin server. Vou botar 1, 2, 3 aqui só para teste, tá? Vou sair das aspas simples aqui. E vou botar with grant options. Option, né? Ponto vírgula aqui para fechar. É muito importante que você utilize ponto vírgula no final de cada comando. Só para fazer um teste. Vamos dar uma olhada. Eu vou tirar rapidamente aqui o ponto vírgula. Posso continuar os comandos aqui se eu quisesse, tá? E para finalizar, então ponto vírgula. Carry ok. Então posso continuar aqui com o processo. O próximo passo é garantir que o que foi modificado, ele seja salvo disponível na seção atual. Então vou usar o comando flush espaço privileges. Ponto vírgula aqui. Enter. Beleza. Carry ok. E eu posso dar um as de ponto vírgula aqui para fechar o banco de dados, a conexão. Tá bom? Então ele já fechou a conexão. Feito esse passo, a gente vai reiniciar o MariaDB. Não há necessidade, mas eu gosto sempre de reiniciar ele, tá? Ok. Agora o próximo passo seria se logar com o nosso novo usuário administrativo. Então mais que ele. "-1", admin server, espaço "-p", para usar a autentificação com senha. Vou botar a senha aqui no meu caso, 1, 2, 3. E ele se logou aqui tranquilamente. Vou executar uns comandos, ó. Para mostrar a database aqui. Show database. Control aqui. Beleza. Vou usar uma tabela aqui para testar. Tomar SQL aqui. Ok. E vou dar um show tables aqui para mostrar as tabelas. Beleza. Então está funcionando tranquilamente, tá? E a gente tem o poder total aí para administrar com esse novo usuário. Vou dar um exit aqui. Lembrando que utilize sempre senhas bastante seguras, né? E crie um usuário à parte aí para ser o administrativo, tá bom? Então é para não utilizar o root. Então use um usuário à parte com poderes do root. Se você quer aprender mais sobre Linux, acesse selectjef.com.br. Meus cursos, vem em pacotão de cursos. Está uma promoção aqui pela metade do preço. Sete cursos vitalícios, todos com certificação no final. 100% na prática e que vai aí te tornar um administrador Linux mais eficiente. Tem algumas formas de pagamento. É só fazer o pagamento. Me mandar o e-mail aqui com o comprovante. Eu faço a liberação na hora para você, tá bom? Então acessa lá, selectjef.com.br. Abração e até o próximo vídeo.